TV por assinatura hoje em dia não dá mais pra abrir mão. Cada dia que passa, as pessoas vêm procurando, as mãos vão sendo cabeadas e a gente tem a oportunidade, então, de ter uma TV por assinatura, como é o caso da TVA, que é a pioneira em TV assinatura. Então, é uma dica muito legal pra você agora presentear a sua mãe no Dia das Mães, não é, Adriane? É lógico, ela tá adorado, vai ter entretenimento, cultura, lazer, diversão, tudo dentro de casa, dá muito trabalho, às vezes ela tá querendo ficar em casa, mas não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Tem muita opção, né? Tem muita opção, não faz isso aí de casa. Realmente vale a pena, vale a pena mais também, tem TNC, tem Fox, tem Hallow Channel, tem Wink, é o Entertainment, são os bastidores de Hollywood, que é de programação pra família nenhuma ficar sem fazer nada, não é verdade? É, o ambiente, o biopo só vai ser aqui, em vários canais, que por favor, não vai virar. Que é muito importante, vale a pena realmente você assinar, até ainda, mas o outro tá em tempo, inclusive, tem algumas ruas que já estão cabeadas, a Adriane vai estar lá, o CEP, pra que você possa ligar, fazer a sua assinatura e, ó, presencial, mamãe, por aí, vamos falar com o seu CEP? Uma super promoção, o CEP, 014, 020, 031, 040, 046, 047, 053, 056 e 057, vão ter uma super promoção, dá com instalação a R$ 29,00. Olha que beleza! Imagem, por assinante da compoência, não vai pagar nada de taxa de instalação, só as mensalidades. Isso mesmo, depois tem as mensalidades normais. Agora, tem uma promoção muito boa da TVA com a Cinemax, que é assim, as pessoas, as 20 primeiras setoras por dia que assinarem a TVA nessa semana, depois da instalação, vão receber um relógio bonito, que a Adriane já tá com ele aqui. Isso, promoção com a HBO, o carro mostrou um reloginho lindíssimo, que ainda vai poder dar pra sua mãe de presente, além da assinatura, um reloginho, e assim, os 20 primeiros que ligarem, após a sua instalação, se adquirem em pacotes, dois pacotes, um sininho, um pacote total. Então tá aí, dá a dica pra você. Segunda, terça-feira, das 8 às 9, sábado, domingo e feriado, das 9 até as 3, e o telefone, a Adriane, que vai falar. 829-81000, ligue o ZAL e 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 o ZAL.